Olá amigos da 12 Intes Brasil, hoje trazendo aqui pra vocês WU The Remixes, destacando a música mais tocada do WU, Lookin' At My Girl, versão Club Mix. Esse aqui é o álbum de remix do WU, que tem todas as músicas aí versão remix, incluindo a Lookin' At My Girl, versão Funk Mix, e produzida pelo DJ Moboro, disponível aqui na 12 Intes Brasil. Essa aqui é a versão que a galera mais tocou, Club Mix. Disponível aqui na nossa loja, você pode retirar aqui pessoalmente, ou receber no conforto da sua casa. Destacando aqui agora pra vocês, a versão Funk Mix aí, produzida pelo DJ Moboro, que também tem nesse disco. A versão muito legal aí, com a base muito parecida com a do Linear, Sandy All My Love, lembra muito aí. Então, pra quem não conhece, a versão Funk Mix, Lookin' At My Girl. A versão Funk Mix, Lookin' At My Girl.